Fala pessoal, beleza? Olha só, nem todo super-herói tem super-poder, a gente já sabe disso, não é verdade? E hoje eu vou estar falando sobre um super-herói nacional que usa apenas suas grandes habilidades em artes marciais para fazer a justiça predominar. Interessou pelo tema? Então vem comigo, porque é logo depois da nossa vinheta. Solta aí, Cadu! Fala Nerd, beleza? Aqui é Lorde Lobo, é um prazer enorme estar mais uma vez encontrando com vocês no nosso programa semanal Grandes Heróis BR, sempre a cada edição trazendo um super-herói nacional, sua revista de história em quadrinho e outras informações pertinentes ao gênero que abordamos aqui no canal, tá? Bom, eu estava falando ali na introdução que hoje vamos tratar a respeito de um herói nacional que não tem super-poderes, mas é mestre em artes marciais. Estamos falando desse super-herói aqui, ó. O ninja paulistano Dragão Negro. Muito bonito o personagem, né? Então esse personagem, né, o Dragão Negro, ele é uma criação do quadrinista Tiago Silva, esse cara aqui. Fala, Tiago, beleza? Abraço aí, sucesso, hein? Bom, o Tiago criou esse personagem há muitos anos atrás, tá? Ele era muito jovem quando criou, então, o Dragão Negro e desde então vem produzindo esse personagem em diversas publicações alternativas, tá? Mas até chegar, então, ao título desta publicação, que é esse álbum aqui, o Dragão Negro Especial 20 Anos. É, como eu estava dizendo, é uma compilação, uma publicação, na verdade, de homenagem aos 20 anos desse personagem que ocorreu em 2016. Em 2016, então, o Dragão Negro completou 20 anos. Para comemorar essa data, né, o Tiago reuniu nesse álbum, né, um álbum bem grosso, bonito, tá? Ele reuniu 50 artistas e ofereceu a esses duas páginas. E veja o desafio, né, fazer uma história em quadrinho em apenas duas páginas sobre o nosso aniversariante, digamos assim, tá? A capa muito bonita, né, o personagem meditando no alto de um monte, né, de um morro, né? Muito bonito mesmo, desenhado aqui pelo Ricardo Jaime. Linda a imagem, tá? Logo de início do álbum, nós temos alguns textos de agradecimentos e de introdução ao personagem, né? Aqui nós temos, então, as várias fases e faces do personagem, né, quando ele tinha uma aparência bem mais comum, um uniforme muito diferente, até chegar, então, no seu visual que estamos mais acostumados a vê-lo, né? Que é esse visual de ninja com um sobretudo por cima, né? Então, aí, logo depois disso, nós temos, então, várias HQs, né? Todas têm apenas duas páginas. O único senão que eu coloco aqui é que eu acho que as páginas não deveriam estar lado a lado. Elas deveriam ser começar numa página ímpar e a conclusão ser na página par. Apenas pra que, ao passar os olhos, a gente não caia no final da história automaticamente, né? Mas foi assim que foi diagramado, ó. Sempre duas páginas com os mais diversos estilos, né? Tem até pink, pink e branco, algumas histórias. Aqui estão reunidos 50 artistas experientes e novatos também, né? Ele abriu espaço, então, pra artistas iniciantes mostrarem o seu trabalho também, tá? É uma publicação legal que te traz, então, uma boa ideia de quem seja esse ninja que atua na cidade de São Paulo. Mais pro final do álbum, nós encontramos diversos pôsteres muito bonitos, alguns coloridos e outros só no traço de vários artistas, cada um com uma pegada, né? Bem pessoal, né? Então, muito legal mesmo aqui o encontro, né? Com o resistente do Juliano Rocha, diversas artes e depois, pro fim, nós podemos conferir, então, uma mini biografia de todos os participantes que foram muitos, né? 50 artistas participaram do álbum. Muito legal. E, por fim, um texto a respeito, então, do criador do personagem, né? Que é o Tiago, Tiago Silva. E, pra fechar, então, um texto sobre o Projeto Croma e o Quinto Portal. Porque foi a união dessas duas iniciativas, Projeto Croma e Quinto Portal, que possibilitou, então, a execução desse álbum comemorativo aos 20 anos do Dragão Negro. Tá? Já vou, então, trazendo as especificações pra vocês, tá? Esse álbum, como puderam ver, tem miolo e capa em cores, né? Com algumas HQs em preto e branco também, tá? Ele tem formato 17 centímetros de largura por 25 centímetros de altura, tem 84 páginas, custa apenas 20 reais mais o frete, né? Dependendo aí da tua região onde tu moras, então, o frete de São Paulo até a tua região, isso, vocês vão poder negociar com o próprio autor, né? O próprio criador do personagem, né? Você falando com o Tiago, ele vai ver lá quanto que vocês terão que pagar mais essa taxinha do frete, tá? Como é que vocês fazem, então, pra entrar em contato com o Tiago, o criador do personagem, tá? Muito simples. Lá pelo Facebook, então, facebook.com barra tiago.dasilvamota tiago.dasilvamota, mas também é possível entrar em contato com ele por e-mail que é tiago.projetocroma.net.br E tem também o site, né? Que é o site do próprio Projeto Croma, www.projetocroma.net.br barra tiago Silva, se quiser ir direto, então, pra sessão do Tiago Silva lá no site. É uma dica legal, né? Essa publicação aqui, ela é de, se eu não me engano, de janeiro de 2015, porque em 2016, então, o personagem estaria fazendo, completando seus 20 anos, né? Então, agora o personagem obviamente já tem mais de 20 anos de estrada, né? Começando, lembrando, né? Que ele começou lá nos fanzines, né? Depois nas revistas alternativas, até chegar nesse álbum. O personagem também participou de outras publicações, né? Como Protocolo à Ordem, e se eu não me engano, ele também está na Alfa. Agora eu não me recordo, né? Olha a cabeça, né? Não me recordo se ele também está na Alfa. Mas, enfim, é um personagem que já tem uma estrada e agora chegando apenas com um acabamento mais robusto, né? É uma dica de leitura interessante para quem quiser conhecer, então, mais um super-herói nacional. O grande diferencial dele, como já foi falado, então, é que ele não tem nenhum poder especial, ele é apenas um ninja, um dos melhores ninjas ninjas que se tem conhecimento, né? Então, fica aqui a minha dica de leitura trazida nessa edição. Gente, valeu? Acho que vocês vão curtir. Agora, vamos, então, para o próximo passo, que é o quadro Na Trincheira. Bom, Na Trincheira é um quadro que estreou no vídeo anterior, e ele serve para homenagear outras iniciativas que também divulgam os super-heróis brasileiros. E na edição de hoje, nós estamos salientando o trabalho de uma live cultural muito interessante, que é Na Lata do Pie. Na Lata do Pie, um projeto, então, que vem sendo desenvolvido pelo quadrinhista e roteirista Rodrigo Pie Marcondes, onde ele vem fazendo lives culturais com o público dos quadrinhos e do teatro, material muito interessante, um bate-papo super-cultural, descontraído, onde a gente acaba aprendendo muito. Para conferir, basta a gente se conectar lá por meio do Instagram do Rodrigo, que é arroba Rodrigo Pie Marcondes. Eu tenho certeza que vocês vão curtir, porque é um bate-papo, como eu já falei, muito interessante, que vai deixar um nível de cultura bem mais elevado. Fica a minha dica para que vocês acompanhem, então, Na Lata do Pie. Se é para falar, fale Na Lata do Pie. Um programa muito legal que eu acho que vocês vão curtir. Eu já sou fã, já concedi até uma entrevista lá e acompanho sempre que possível, porque tem muito material, então, é nota 10. Fica aqui a minha dica. Gente, hoje o nosso programa foi mais simples, mais rápido, mais direto, mas foi feito com muita dedicação. Espero que vocês tenham gostado. Caso ainda não sejas inscrito, vem aqui, se inscreve ali, aperta no inscrever. Em seguida, vai ali no sininho, clica no sininho e depois em todas, que são as notificações para que vocês receberão a cada vez que um vídeo novo for postado. Também quero agradecer a todos que já são inscritos aqui no canal. É um canal que só fala de super-heróis nacionais e eu acho que ter ultrapassado a barreira de uns mil inscritos num canal que só fala de super-heróis brasileiros é um feito e tanto. agradeço a todos vocês que entraram nessa comigo. Vocês são de extrema importância e fundamentais aqui para o canal. Muito obrigado a todos. Um beijo para quem é de... Quer saber? Não tem essa. É um beijo e um abraço para todo mundo. Valeu e até a próxima. Na lata com o Pierre. Não. Querei. É um quadro onde... Esse quadro estre... Projeto. Tudo de novo. Não gostei nada disso.